Na tarde desta quinta-feira, 16 de maio, foi inaugurada a Casa Vida Plena, um local de assistência e convivência para idosos. Um projeto há muito tempo sonhado pela enfermeira Silvia Bezerra, que agora se torna realidade e vem beneficiar a população idosa. O Espaço Vida Plena surgiu do intuito que eu, enfermeira, já há uns anos atrás, a gente já trabalha constantemente com pacientes no domicílio, por causa do devido do home care, e eu via a necessidade de criar um espaço que fosse destinado ao acolhimento desse idoso. A gente via que o idoso, quando eu ia fazer as visitas, eu via que o idoso praticamente ficava com um acompanhante, mas ele não tinha estimulação. E a gente sabe que o importante da estimulação, estigmação cognitiva, motora, principalmente saúde mental, então isso era muito importante para esse idoso. Aqui no Espaço Vida Plena, a gente tem como propósito oferecer para o idoso uma qualidade de vida, porque muitos deles ficam em casa, não tem muita coisa para fazer, acaba ficando pensando em coisas ruins, aqui não, aqui ele vai vir, a gente vai oferecer para ele tratamento para a parte de cognição, com terapeuta ocupacional, fisioterapia para trabalhar a parte motora, porque a gente sabe que o idoso fica com dificuldade na movimentação, se ficar muito tempo parado, e a gente vai estar aqui cuidando dele com muito amor e carinho. Um local seguro com toda a infraestrutura de lazer para proporcionar aos idosos. Um dia com atividades e cuidados de saúde. Esse espaço aqui tem várias atividades, não só atividades recreativas, atividades sensoriais que a gente trabalha, atividades motoras, mexer com a parte de jardinagem, aqui tem um lago que é onde esse idoso pode vir a pescar, ele pode entrar em contato com a natureza, tem pomar, tem jardinagem, tem horta, então a gente queria oferecer a esse idoso realmente uma qualidade e uma estimulação constante. Então essa casa vai ser trabalhada em cima de toda essa expectativa, que é oferecer todos esses tipos de atividade. Vida Plena é uma instituição de atendimento particular, onde o idoso pode passar o dia todo ou pequenos períodos, conforme a necessidade da família. A Casa Vida Plena atende de segunda a sexta, das sete e meia da manhã às 17h30, e conta com uma equipe multidisciplinar. A equipe de saúde tem que funcionar como uma engrenagem, e aqui nós vamos trabalhar com médicos, fisioterapeutas, psicólogos, técnicos de enfermagem. Para todas essas profissões, está ajudando mais o idoso, tanto na parte psicossocial, tanto na parte física, na parte motora, isso aí a gente vai estar ajudando muito os nossos idosos. Vida Plena está localizada em Guaxupé, no Condomínio Portal dos Nobres, Avenida Orquidófilo Antônio Nicoli, número 660. Informações pelo telefone 35988266521.